Aqui é do blog Visão Surubim, estamos aqui agora com o Sandro, que é o presidente do partido Solidariedade. Sandro, eu queria que você falasse como funciona esse partido e queria também que você falasse o que é que vai ter hoje aqui, aqui no prédio de Roberto Pessoa, blog Visão Surubim. Bom dia. Bom dia. O partido é um partido novo, o Solidariedade, é um partido que está completando três anos, é um partido que tem uma ideologia diferente, que olha muito pelo lado do trabalhador. Através das nossas reivindicações, das nossas lutas de querer uma melhoria, através da força sindical, foi onde nós conhecemos o partido Solidariedade. E, diante disso, por conhecer que é um partido que tem feito a diferença no Brasil, nacionalmente, é um partido que tem tanto autoridades federais como municipais e estaduais também, hoje nós estamos em Surubim, aqui, Roberto Pessoa, fazendo o lançamento da Comissão Provisória, onde também esse ano nós estaremos participando da política com o objetivo de continuar lutando e defendendo o direito do trabalhador. Essa tem sido a nossa bandeira e ela vai continuar, enquanto nós estivemos com força para lutar. Assim, Deus nos abençoa e permitindo isso. O que é que você, o que é que essa reunião hoje vai significar? Estão se juntando, já estão coligados com o prefeito da cidade de Toliveira? Nós estamos hoje, como eu falei antes, fazendo o lançamento da Comissão Provisória e, assim, também, nós estamos conversando para que possamos caminhar junto nessa caminhada política desse ano. O Partido Solidariedade é apoiando o prefeito e o prefeito também é apoiando o Partido Solidariedade em termos do interesse do partido na questão de ver o lado da nossa categoria, né, que tem sido os mototaxistas, taxistas, é uma das categorias que tem sido sofrido, mas que nós estamos conversando para que possamos caminhar da melhor forma com parceria. A gente sabe, né, brigando não se resolve nada, agora conversando a gente pode chegar a um entendimento, né. Então, hoje nós estamos também fazendo um lançamento, assim, se tornando público, a existência do Partido Solidariedade aqui em Pernambuco, em Pernambuco não, aqui em Surubim, que não tem ainda, né. Então, hoje está sendo, de forma oficial, está sendo oficializado o Partido Solidariedade em Surubim. Então, nós estaremos aí esperando, já está chegando por aí o deputado federal Augusto Gotinho, também se comprometeu e vim também o presidente da Força Sindical, Reinaldo Júnior. Até agora não chegou, mas ele se comprometeu e vim. Nós estamos aguardando todas as autoridades e o prefeito também, para que possa, assim, a gente possa estar se reunindo e oficializando essa reunião, que com certeza vai ser maravilhoso. O blog Visão Surubim lhe agradece e você pode deixar suas considerações finais. Eu quero dizer a todo trabalhador, principalmente aos taxistas e motaxistas, a luta, ela continua. Nós não esquecemos, continuamos e agora unidos, né. Eu costumo dizer e continuo dizendo, unidos somos mais fortes. Obrigado.